Essa música é linda Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo, aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De te lidir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo, coloque o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo, você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Chora comigo Passa o dia pensando em ter você aqui Pra nossa intimidade Pra nossa intimidade Sou feliz por te encontrar Sou feliz por te encontrar Veio me trazer boa sorte Veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar Sou feliz por te encontrar Sou feliz por te encontrar Eu me dei toda pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porque não quis me ouvir Ignorou meus sentimentos Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Só te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneira da paixão Você mentia em suas mãos Duvido Que você não vá se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Que você não vá se arrepender Alguém amar como eu amei você Que você não vá se arrepender Alguém amar como eu amei você Eu duvido Que você não vá se arrepender Alguém amar como eu amei você Alguém amar como eu amei você Alguém amar como eu amei você